Olá, gente! Hoje eu estou aqui para contar para vocês a história da novela Bandeira 2. Uma novela que fez muito sucesso e foi novela do escritor e autor Dias Gomes. Bom, a novela se baseava em uma história clássica de dois banqueiros do jogo do bicho, né? Turcão, do amor, do divino, né? Que era interpretado pelo ator Paulo Gracino e Jovenino Sabonetti, né? Que era o personagem e o saudoso ator Felipe Caroni. Bom, antes de eu contar a história da novela, eu queria muito que vocês deixassem o seu joinha, tá? Que me ajuda muito para poder contar essa história fabulosa dessa novela maravilhosa que foi Bandeira 2. Beleza? Então vamos lá? Bom, a história era a seguinte. Esses dois banqueiros do jogo do bicho, eles controlavam o jogo do bicho no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro, né? Isso na década de 70. E havia uma escola de samba, naquela época, todos conhecem, na Imperatriz Lopordinense, aonde o Turcão era praticamente o patrono da escola. E tinha a história também da jovem Nelly, interpretada pela saudosa atriz Marília Pera, interpretava uma motorista de táxi separada de Tavinho, José Augusto Branco. Ela também era a porta-bandeira da escola onde Turcão era o patrono, certo? No meio dessas confusões todas, no meio dessa rivalidade toda entre Turcão e Jovenino, né? Tinha dois homens. Thaís, interpretada pela Trisa Elisângela, e Márcio, interpretado pelo ator jovem Estefane Sessiano. Ambos eram filhos de cada um. Thaís era filha de Turcão. E Márcio era filho de Jovenino. Bem, o que acontece é o seguinte, os dois se apaixonaram, viveram uma história meio que de Romeu e Julieta, né? Só que, no meio disso tudo, os dois acabaram se casando, mas depois Turcão mandou matar Márcio, né? Quer dizer, a rivalidade era tão grande que eles tinham, né? E Thaís acabou ficando sem o seu marido, né? Não sei com quem, que é o personagem dela, ficou no final, né? Porque não tem detalhes sobre isso. E também tinha o personagem emblemático, introvertido, que era o exelito, que era interpretado pelo saudoso ator Gisele Wilker, que era filho do Tucão. O filho do Tucão era um jovem meio trancado, ele não falava com ninguém, ele não tinha contato com ninguém, então ele era muito fechado. Ele era tão fechado que ele não conseguia nem ter um relacionamento de paz com o pai. Aliás, todos os dois eram assim, né? Tanto Thaís quanto o exelito, eles não tinham contato muito direto com o pai. Enfim, no meio disso tudo, tinha, claro, a questão do jogo do bicho, e também tinha outros personagens, como os nordestinos, que chegaram e invadiram a garagem aonde ele morava, no prédio, né? Aonde morava o comandante Apolinário, interpretado pelo ator Arifantura. E sua esposa, é, sua esposa Zumira, que era interpretada pela atriz saudosa, nos dias recentemente, e Luísa Mafalda. Os dois viviam momentos de amores, assim, né? Intensos. E, enfim, também tinha na novela Esses Três Nordestinos, interpretado por Sebastião Vasconcelos, saudoso, e o Vaninho, fantástica, e também pela atriz Eunice Rocha, que morreu na época da novela, faleceu na época da novela, né? Acho que depois da novela, né? Num acidente num elevador. Enfim, muito triste, né, gente? Enfim. Havia também a história de Mingo, que era Osmar Prado, que interpretava, que era jogador de futebol. Aliás, o pai queria que ele fosse jogador de futebol, né? Torcia para que ele fosse jogador de futebol. Era o irmão Ludovico, que era personagem do Saldoso Zimbisque. A novela tinha um elenco fantástico. A novela tinha Paulo Gracindo, Grande Otelo, Marília Pera, Zé Augusto Branco, Elisângela, Stefania Cessian, o Saldoso Ator, que nos deixou também recentemente, João Paulo Ardu, Sônia Clara, e também Sebastião Vasconcelos e o Vaninho, Nisse Rocha, e tinha também o saudoso ator Francisco de Franco, né? Uma novela muito emblemática. E Milton Moraes, que fazia o Quindoca, né? Que era o braço direito do Paulo Gracindo, né? Saudoso. E também Oswaldo Lozada, saudoso, que fazia o Papa Defunto, né? Que ele era... Eles faziam... É engraçado, eles faziam o jogo do bicho dentro do cemitério. Olha só que coisa inusitada, gente. É brincadeira, né? Mas, enfim, uma novela emblemática, fez muito sucesso. Infelizmente, ela não existe mais nos arquivos da emissora, né? Porque, como a emissora teve um incêndio de imensa proporção, infelizmente acabou com o material da novela, né? Infelizmente, a gente não vai poder... Eu nunca vou poder ver como é que foi essa novela. Deve ter sido uma novela fantástica. Deve ter sido uma novela sensacional. Mas, enfim, uma novela que foi escrita por Dias Gomes, que foi originalmente produzida em preto e branco, teve 179 capítulos, foi do dia 1º de outubro de 1971 ao dia 18 de julho de 1972, sendo substituída pela novela O Bófis. Beleza? Ela foi depois da novela O Carfone. Então, gente, tá aí. Hoje eu pude contar um pouquinho pra vocês a história da novela Bandeira 2, que foi uma história de muita luta, de muita garra, né? Porque de um lado tinha as pessoas de escola de samba, de outro tinha duas pessoas se amando, dois jovens. Então, foi uma novela muito bacana, muito interessante. Aliás, o personagem do Zelito ficava com o Nelly, né? Engraçado, um jovem ficando com uma mulher que era motorista de táxi, né? Separada. Enfim, muito bacana, né? E até hoje é usado o termo Bandeira 2, né? Interessante. Quando o taxímetro passa de um certo horário, já é cobrado Bandeira 2. Então, já desde essa época já existe esse bordão aí. Esse bordão não. Essa expressão Bandeira 2, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Espero que seja muito bacana aí pra vocês, que vocês gostem de assistir. Hoje estarei deixando aqui no meu vídeo, tá? A descrição do canal... A descrição não, a descrição do canal da minha amiguinha Miss Gamer, tá bom? Passa lá pra vocês conferirem. É isso aí, gente. Muito obrigado. E um super abraço. Um beijo pra vocês todos. E um partiu.